Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do pedido da PGR pela lista de todos os seguidores do Bolsonaro, hein? Caramba, que absurdo isso. Vão taxar todo mundo, vão fichar todo mundo que segue Bolsonaro nas redes sociais? Olha só, hein? Olha o perigo disso daí, né? Bom, tem várias inconsistências e vários problemas nessa história, mas não vamos ler aqui a petição efetiva do Ministério Público, porque é muito menos pior do que você imagina, tá? Na verdade, pode ser que esses dados que eles estão pedindo vão servir exatamente para mostrar o contrário do que eles pretendem, né? Vamos entender essa história aqui? Essa notícia foi sugerida por Associação de Praticantes de Bullying contra Peter, Vasco B. Rebaixado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, causou muita estranheza e não sem razão o pedido do PGR da lista de todas as pessoas que seguem Bolsonaro, né? E, lógico, a primeira coisa que parte pela cabeça das pessoas é a perseguição, vão perseguir quem segue Bolsonaro, né? E isso é uma coisa preocupante, porque eu, por exemplo, sigo o Lula, né? Sigo porque eu faço reportagem sobre ele aqui, eu tenho que saber o que o Mané está falando. Não gosto do Lula, não, mas eu sigo o Lula. Da mesma forma, tem um monte de gente do outro lado que também segue Bolsonaro. Desde quando seguir a pessoa se tornou motivo de apoio e não sei o que lá. Não tem essa, né? Mas, enfim, é muito estranha essa história. O que eles vão fazer com os dados das pessoas, né? O PGR que fez esse pedido alega que não é pra investigar essas pessoas. É só investigar o Bolsonaro, né? E, aliás, isso é uma coisa importante de esclarecer que muita gente já veio, o pessoal do Nando Moura já falou, aí, tá vendo? Vocês falaram que o Augusto Aras, que o Bolsonaro indicou Augusto Aras, quem mandou ele, tá fazendo isso agora? Meu amigo, o PGR não é uma pessoa só, não, tá? O Carlos Frederico foi o subprocurador da República que fez esse pedido. Não tem nada a ver com Augusto Aras, no final das contas. Mas, enfim, o que aconteceu aqui, né? O segundo, eles dizem, não é pra investigar os seguidores do Bolsonaro. É pra fazer a avaliação do impacto daquela postagem que houve depois do dia 8. Vocês lembram que no dia 10, se não me engano, no Facebook, o Bolsonaro publicou um vídeo questionando a eleição e logo depois tirou, né? E muita gente até pensou que teria sido o Carlos Bolsonaro, sei lá o quê, o próprio Bolsonaro falou que foi ele que, sem querer, fez aquilo e depois desfez em seguida. Mas o fato é que aconteceu, aquela postagem aconteceu. E pelo que ele tá querendo dizer aqui, se você pegar aqui qual é realmente o inquérito aqui, o que ele quer medir é o alcance daquilo ali. E se ele medir o alcance daquilo ali, vai dar zero. Porque eu só fiquei sabendo no dia seguinte, por exemplo, porque alguém falou que Bolsonaro tinha postado alguma coisa e apagado. O número de pessoas que efetivamente chegou a ver a postagem e que reproduziu essa postagem foi muito pequeno, né? Agora, o problema é o seguinte, no final das contas eles pediram muita coisa pra isso. Porque se ele quisesse só saber o impacto que teve aquela publicação do Bolsonaro, ele poderia meramente ter pedido o número de compartilhamentos, de likes, de repercussão daquela postagem. Isso é uma coisa que todas as redes sociais têm. Então, no final das contas, não faz sentido isso, né? Pedir todos os dados de todas as pessoas para poder fazer esse levantamento do Bolsonaro, né? Ou seja, se ele quisesse só saber o impacto que teve aquela publicação, o número de likes o Facebook dá, o número de informações e coisa e tal, né? Acabou ficando realmente um negócio meio estranho. Olha só, vamos dar uma lida na petição aqui, que tem a petição integral dele aqui, lá no site do PGR. O PGR aqui, ó, é a apuração dos atos praticados pelo denominado núcleo dos incitadores, né? Então, isso aqui eles estão investigando o caso de 8 de janeiro, e eles entenderam que teve um núcleo de pessoas que incitou aquele caso, e daí ele pediu a expedição de ordem imediata ao provedor de aplicação Meta, ao Facebook, requisitando a preservação do vídeo postado e apagado no perfil do Bolsonaro, para a posterior entrega nos artigos do... nos termos do artigo 5º, 15º e coisa e tal. Por fim, informações sobre seu alcance, número de visualizações, número de compartilhamentos e número de comentários antes de ser apagado, né? Não sei se a Meta tem essas informações todas, mas o que ela tiver, ela vai mandar para lá, né? E além disso, posteriormente, o Parquê postulou novas medidas para identificar eventuais manifestações do ex-presidente que indiquem a possível instigação de atos violentos contra o Estado Democrático de Direito. Então, olha só, pediu as empresas provedoras das redes sociais, utilizadas por Jair Bolsonaro, então, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitter e YouTube, a integralidade das postagens referentes a eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas, e fotos e vídeos com essas temáticas. Ou seja, cara, a quantidade de informação que eles estão pedindo aqui é uma coisa absolutamente insana. Eu não sei nem se tem capacidade técnica de levantar essas coisas todas, né? Mas, enfim, é o que eles estão pedindo aqui. Repara, eles querem essas postagens de todas as redes sociais. São as redes utilizadas por Jair Bolsonaro, mas não são só as postagens do Jair Bolsonaro, não, de qualquer pessoa que tenha postado qualquer coisa sobre isso, né? Aqui, ó, que as empresas encaminhem em arquivo eletrônico, em formato PDF, a lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Jair Messias Bolsonaro. Aqui que é o ponto que o pessoal se tocou mais melhor. Esse ponto aqui de cima é terrível também, né? A quantidade de dados que vai ter aqui. Que relativamente a cada publicação informem as quantidades de visualizações, curtidas, compartilhamentos, repostagens ou retweets, comentários e demais métricas aferíveis, né? Agora, repara, por que eles precisam da lista completa com nomes e dados de identificação dos seguidores do Bolsonaro pra isso? Qual é a ideia deles aqui, né? Aquele negócio que ele tá falando. Ele disse que ele só quer investigar o Bolsonaro, que ele só quer saber o impacto que as postagens do Bolsonaro teve. Mas, na verdade, é que ele tá pedindo o nome de um monte de gente. Ele não precisava disso pra saber o impacto da postagem do Bolsonaro. Ele não precisava saber o nome de todas as pessoas que seguem o Bolsonaro. Até porque, mesmo quando você segue uma pessoa, não necessariamente você viu aquela postagem dela e não necessariamente você tá de acordo com aquela pessoa. Você pode tá seguindo ela por outros motivos, né? Enfim, aqui, ó. Identifiquem eventuais autoridades com foro por prerrogativa de função. Então, o que eles querem aqui? Deputados e senadores. Querem deputados e senadores que, por acaso, tenham compartilhado essa identificação, tenham feito compartilhamentos, identificação e coisa e tal. Que identifiquem, fornecendo os respectivos dados, pessoas que tenham repostado, retuitado as aludidas postagens que contenham mais de 10 mil seguidores. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um perfil um pouquinho maior no Twitter, no Facebook, não sei o que lá, e que tenha repostado as informações do Bolsonaro, também seriam indicadas aqui, né? De novo, repara como é que vai pegar um número de pessoas enorme. Por quê? Até porque, muitas vezes, a pessoa compartilha o negócio não concordando com aquele negócio, criticando aquilo. É muito comum a pessoa pegar uma postagem e falar, ó, acho um absurdo isso daqui. Eu mesmo já fiz isso um monte de vezes. Então, assim, eles vão pegar muito mais coisa do que está... O Ministério Público vai ter capacidade de varrer toda essa quantidade de dados, né? Além disso, ele requer o vídeo postado e apagado. A gente já viu... Olha que coisa curiosa aqui. A realização de oitiva de especialista em comunicação política de movimentos extremistas para ferir os potenciais efeitos da postagem, como aquela em tela, em grupo de apoiadores. Ou seja, ele quer alguém que chancele, que diga que aquele tipo de postagem pode ter incitado as pessoas a fazer alguma coisa. A oitiva de especialistas em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro e coisa e tal, a fim de colher evidências de eventual impacto do vídeo em tela, se nele circulou sobre a organização de atos com motivação antidemocrática, etc. Eu acho estranho. Por que aquele vídeo foi depois dos atos de 8 de janeiro, né? Então, como é que pode ter incentivado uma coisa que aconteceu antes? Não faz sentido isso, né? E aqui ele faz uma explicação, né? Por quê? Porque inicialmente ele tinha pedido apenas o vídeo. Aí depois pediu esses dados todos. Então aqui, ó. O titular da ação penal, o Ministério Público, entendeu que, a princípio, a preservação do vídeo postado e apagado no perfil de Jair Messias Bolsonaro seria suficiente para apuração sobre eventual autoria de atos de incitação à prática de crimes, de modo a configurar o tipo penal lá do artigo 286 do Código Penal. Os requerimentos posteriores, a PGR revisou a obtenção de dados concretos que pudessem fundamentar uma análise objetiva do alcance das mensagens, vídeos e outras manifestações publicadas pelo ex-presidente. Então, ou seja, ele está querendo agora não apenas aquele último vídeo, mas vídeos anteriores também que Bolsonaro tenha falado contra as urnas, dando a entender que eles vão tentar dizer que isso daí é que incitou o pessoal a invadir o 8 de janeiro, né? Repara que essa é a lógica que eles vão tentar aplicar aqui. Vamos dizer que, ah, não, Bolsonaro não apoiou o 8 de janeiro e coisa e tal, mas ele incitou, porque ele lá atrás criticou tanto as urnas e não sei o que é lá e não sei o que é lá que o pessoal acabou sendo incentivado por isso, né? Outra coisa que ele coloca aqui é a extrema dificuldade de identificar um especialista em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro que executasse um trabalho isento sem qualquer viés ideológico ou partidário. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tudo quanto é especialista que eles conseguiram contactar é petista, porra. O cara é petista e é ilógico, né? Fala que Bolsonaro é tudo de ruim e não consegue uma coisa isenta para avaliar. Então ele está pedindo os dados todos para tentar avaliar isso daí, né? A questão toda só que eu acho é aquilo que eu falei. Ele está pedindo dados demais. É muita informação que está sendo pedido aqui, né? Pode ser que até a intenção dele não seja ruim. Seja justamente fazer uma coisa justa para ver se realmente isso seria um incitamento à prática de crime, né? Lembra? Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas e coisa e tal, mas em momento algum ele falou para o pessoal vamos lá quebrar tudo e coisa e tal. Não falou isso. Então, assim, cadê a incitação nesse caso, né? Criticar alguém não é incitar as pessoas a agredir aquela pessoa. Criticar é criticar. É coisa bem diferente. Uma coisa é você dizer, olha só, não gosto de fulano, discordo de fulano. Outra coisa é você virar para o pessoal e vamos lá bater em fulano. Não, aí é incitar. Aí você está incitando, né? Isso é o motivo do pedido aqui. Mas eu tenho que confessar para você que é muito estranho isso, né? Que Instagram, LinkedIn, TikTok... O que o pessoal acha que está acontecendo é justamente incentivando o pessoal a sair do Bolsonaro, que realmente tem diminuído o número de seguidores de Bolsonaro. Uma vez que você sabe que a PGR vai pegar a lista de todo mundo que segue Bolsonaro. Pô, vou sair dali, né? Porque putz grila, né? Eu estou ali seguindo o Bolsonaro e coisa e tal. Mas, sinceramente, eu acho primeiro que é impossível eles conseguirem processar esse número de gente. Não tem como eles fazerem isso, né? Mesmo pegando pessoas com mais de 10 mil usuários, cara, é muita informação, é muita gente isso. Não faz sentido nenhum isso daí, né? O que faz sentido, no final das contas, é essa alternativa. Eles querem que as pessoas deixem de seguir Bolsonaro. Isso faz sentido, né? Porque é amedrontar o pessoal. O problema é o desespero do pessoal da esquerda, como eu falei, né? O pessoal achou que, ah não, acabando com a Lava Jato, acaba o poder do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tinha força só porque tinha Lava Jato contra o Lula e coisa e tal. Acabaram com a Lava Jato, o Bolsonaro continuou muito forte. Ah não, quando o Bolsonaro sair do poder, que ele não for mais presidente, acaba o poder dele, que ele não vai ter mais dinheiro para organizar grupos e coisa e tal. E o Bolsonaro saiu da presidência e continuou muito forte. Ah não, quando a gente tornar ele inelegível, que todo mundo souber que não tem chance mais dele ser presidente, vai acabar o apoio do povo a ele, né? E não acabou o apoio do povo a ele. E não sei se ele está elegível ou não, continua apoiando o cara, né? Aí o pessoal está batendo desespero. Estão achando, não, então é internet. Temos que tirar seguidor do Bolsonaro, temos que expulsar as pessoas de lá para elas não seguirem o Bolsonaro. O mais curioso dessa história é que eles vão descobrir que isso não muda em nada no final das contas. Porque não é assim que a internet funciona. Quando você pega informações sobre o Bolsonaro, você não pega necessariamente do perfil do Bolsonaro. Você pega de pessoas que seguem o Bolsonaro, diretamente ou indiretamente, ou de outra forma, ou comentam o assunto. A internet é exatamente isso. É uma rede que liga ideias. Quando a ideia é de interesse das pessoas, ela circula independente de ter ligação direta, de estar seguindo, de não estar seguindo. Então estão fazendo essa coisa aqui. Eu acho exagerado esse pedido. Eu consegui entender o objetivo do procurador. Ele não quer sair processando todo mundo que segue o Bolsonaro. Pelo menos não agora, né? Pode ser que no futuro eles façam isso. Pelo menos não agora é isso que ele quer. Mas esse pedido exagerado realmente ficou estranho, né? E o que eles podem estar querendo é exatamente isso. Desaconselhar as pessoas a seguirem Bolsonaro. Se você seguir Bolsonaro, eu vou te investigar, hein? Toma cuidado, hein? Enfim, só mostra que não sabem como funciona a internet. Se é isso, não vai servir pra nada. Bom, além disso, os parlamentares estão querendo a explicação de por que querem dados de perseguição de eleitores de Bolsonaro, né? Afinal, na verdade, além de eleitores, é de seguidores de Bolsonaro. Porque aquilo que eu falei, a pessoa que segue o Bolsonaro não necessariamente apoia o Bolsonaro. Não necessariamente é um bolsonarista, né? A pessoa segue porque tem a obrigação de pegar a informação ali, quer seguir o perfil do cara e coisa e tal. Enfim, no final das contas, esse tipo de coisa é realmente estranho. Pedir o nome de todo mundo, pra quê? Se ele quer só os dados de movimentação, o quanto aquele post chamou a atenção das pessoas, por que não pedir essa informação? As redes sociais têm isso. Muito mais fácil, né? Cara, ele pediu todos os posts sobre política, militares, urna. Você tem ideia de quanto é de informação isso daí? É realmente impressionante, no final das contas, né? E detalhe, isso daqui tá só nas redes Surface, né? Não tá Telegram, não tá WhatsApp, ou seja, coisa mais inútil do mundo isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.